Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje vou trazer pra vocês uma partida com aprimoramento Ovo Dourado. Simplesmente insano quando você consegue ter um bom cenário de partida pra jogar com isso. Então confere aí essa gameplay e antes do vídeo não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo? Ah, esse set aqui tá frio, vou pegar o arco. Perdi. Comberei de carga elétrica. Sim, bora. Posso jogar de Ringer, véi. Tô no setup da hora de itens. Eu tô de... Isso, olha, eu acho, véi. Eu tenho um... Pô, eu tinha um arrel e vendi o Ringer, puta merda. Double Trouble, véi. Eu acho que eu vou de Ringer. Double Trouble é do avassado, véi. Alguém tem um setup pica? Você. Tá nove já? Tá nove já. Tá nove. Tá. Caralho, pior que tá em cima. Eu vou de treinamento de combate aqui, véi. Dá pra jogar com várias coisas. Então, eu vou lançar o Double Troubles. Agora eu pergunto que não quer calar. Vocês preferem Bruiser ou... Ou Guardia? Eu acho que depende do boneco, né? Peça um, Guardia melhor. Peça um. Acho que porque tem Brown é melhor Guardia. Só é cedo. Vai vindo o Drop das Pedras. Vai, aquele dropzinho de drag, né? É ele. Aham. Isso, uma caminha aí, Tedzo. Eu pensei que... Mas é uma cena que ficou muito bem, véi. Não, não, não. Não se mage, hein. Bem lembrado. Ah, não, cara. Tomei. Meu Deus, cara. Ela tentou não matar ainda. Ué, eu matei uma peça que eu nem vi. Ali atrás. Ué, essa porra. O que era? Uma Kaisa. Tomou, dale. Vocês querem o quê? Eu quero Kappa e armadura. F. Querei uma P ou Cinto. Kappa é bem provável que passe, né? Kappa não é contestado. Peguei já. Não tava de Kappa ou Luz. Aqui eu tenho um Titans BT, tá ligado? Vamos, vamos. Nossa, mas a Carminha tá se recusando a jogar, pô. Ah, avisa que eu pulsando pra perder, porque eu tô, eu não tô streak. Qualquer coisa. Pra tu não ter que dar level. Ah, que se bem, a não ser que tu queira... Se tu não ter certeza que ganha de outra pessoa. Ah, é. A gente tá chutando esse cara. Deixa eu ver. Acho que eu não. Ah, me perder só pra esse set aí, né? Ah, não tô não. Safe. Eu tô full lose, cara. Acho que eu vou dar uma entrada nesse último aqui. Full lose. Você tá full lose com 82, velho? Caralho. Aham, tá mutindo. E eu perdi pro Patrick ali, ele tem uma win. Todizão. Ah. Você acredita em mim, cara? Mostra, mostra. Nossa. Esse jogo nunca foi a win, cara. Eu nunca duvidei, cara. Caralho. Se eu cair com condom, eu não otemizo, velho. Acho que é a play, mano. Moleque high roller. Falei que ia vir, cara. Nossa, é sério. Ft não é random, pô. Não é, não é. Vai, condom, não vem você não, vai. Ai, cara. Você ganha, será? Sem as itens? Acho que ganha. Sem as itens, acho que eu ganho. Vamos embora. A certeza. Não sei. Você ganharia se eu não tivesse falado certeza, velho. Ah, mas você ia streaker 4, velho? Não, eu ia streaker 3. É melhor você streaker 5 e... Era muito melhor eu botar o boneco em campo, porque ele já ganhou um GD ali, né? Tipo, meu game já tá top 4 aqui, pô. Eu ganhei de um ator aqui, que merda. Tá ligado? Ah, eu tô no meu port, pô. Já achei um Jax aqui. O bagulho tá louco. O Jade. Nossa, roubaram a kill do meu drag, cara. Só low roll. Tá ligado? Aí. Tachim. Tachim. E aí tá gigante velho ir aí sobrecarga lá E aí o cara deu o level 6 mas não esperava cair contra o best dobs né o cara de vocês que ele fez a todo não ter escaltado né pô ou se ele escaltou e e decidiu dar você cara mago de batalha não é ruim para assistir o site né que caramba não vou ter que posicionar na confronto mesmo é que eu apenas eles é bem ruim nos dois né mas é melhor do que roletar é que eu tenho visão e Pandora a visão eu sou eu sou a visão é a visão é God no 4v4 cara você ajuda geral velho tu acha pode ser que nem tipo se tu fala que os caras vão ficar assistindo pô eu acho muito paia porra tá ligado mas tipo tu ajuda mais gente tá ligado super mal vai bete e aí tu foi tu foi do lugar agora bem mas é que é chato pra caralho pô os caras vão ficar assistindo aqui no tempo tá com preguiça também acabei de jantar a papada velho ah não é sério reunião amanhã eu tô é a Nath velho nossa cara é pior que eu perdi o round cara dessa conversa do caralho pelo menos eu perdi pro Couto vai jantar só o cara agora eu não vou dar leva também não e aí 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 102 de AD não dá para ver quanto que ele ganhou né de bônus do coisa, né? Tô louco. Nossa, pô. Cara, vou DJ isso aqui, pô. Relaxada. Que é o DJ escondão. Pode pegar, pode pegar. Vou jogar um monte de dedo. Deve eu DJ isso aqui. Uh! Os cara tão estricando também, né? Só tem um estricando. Ah, aquele mano lá do 120 de vida. E o cara da aura. Não sei se você ganha dele, não. Depende do quanto eu saio de jogar. Esse NARBruiser aqui tancando 7 dias. Nossa, mas na moral, foi muito boa a fight contra o cara. O meu... O ShioYu ficou no final da fight farmando AD por AD, tá ligado? Relaxada. Double nuva. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que? Ela veio, Dobbyzão. Que que foi? Ivana no silete. Joga bem, mano. Que vamos. Cara, a redenção é muito ruim, né? É. Itenzinho, o pé pega. Não tem slum não, então. Slumei da Bolula aqui, tô relaxado já. O armogu eu não quero fazer, porque se eu perder o porta a cura é meio estranho. Não tem matchup que eu não jogo. cara, vocês vão me dizer se é ou não é, cara. Ou vão. Dá pra tentar sonhar, velho. Tem que ser, pô. Tem que ser, pô. Vou pegar. Só vai, só vai. Nossa, Pantheron, vamos. Será que eu dou... Não dou level quebrado aqui, melhor eu dar level daqui a dois rounds, né? E setar o dedo. E agora eu acho que eu vou dar uma redenção, velho. Não, 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 não. Não. Eu já vi delimitores. eu acho que a rede saiu no nar velho que pai aqui e a tradição já 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 fez o aplicar é e é de dar uma teammate e fala dele nossa meu mano aura pw2w sei lá o que tá de só em dois mano oito ranger e aí tem condom tá bem tá de compra de luxo e caralho a energia tá piscando para caralho aqui por causa da chuva por eu vou ganhar mais um rod aqui em pareceu bom tá muito frio porra eu quero eu não quero nada velho cara sobra mas a sobra é melhor pra mim é tipo a da arma e o poder muito na cara que eu queria isso né velho eu fui burrinho e pegou ranger do carrossel para ranger 3 alguém o dobs mata esse cara com que com ele né cara eu tô muito regular pô que porra é essa e quando você tem o pw2 e aí no teu e aí tem também a play tá eu não mato ele agora né tudo no somzinho aqui meio magro meio como que nunca é nada tá ligado e aí você mata ele agora acho que eu tô de show e um sem álbum a gente né tá um salve pra ele velho eu achei um barro para isso aqui pensando para mim e aí você tem um álbum de prismático a menos ainda também é então eu vou pegar ele na saída velho meu tô ganhando velho tô ganhando aqui hein tá insano cara eu peguei o avan e streakei 3 por que isso cara insano ó dois dias é melhor que o e as não não é que o e as pode fazer clete vai o e as pode fazer clete acho que eu não rolai eu tô aqui eu acho que eu rodo esse board aí mesmo né velho alguém para dar um backseat aqui eu não vou querer rodar tipo a félia só trocar por uma kiana e graves eu acho é isso aí duas real com emblema de cavalaria parece insano também ali acho que só quer refazer esse dark flight que tá no coisa aí tu bota a cavalaria para ser para ser coisado e usa o dark flight pro graves né mano eu tô uma notícia para vocês ué e aí a haute e choca agora né ou é ou conta ou dragão tesouro não conta acho que não conta 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 eu acho que não é faro não é faro grama de tesoura não descontava não aceitem radiante olha 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 o a radiante vindo ver só a nossa gente calma calma velho da morela zikis radiante e rex tech radiante para o dado que vai na vez cara tem que valer a pena isso aqui pô dois radiante a gente proca antes de ser sacrificada né eu vou rolar tá eu sou eu sou raio roda eu vou achar o que eu quero eu duvido alguém confirmar mano na moral quando você tá raio rolando o raio é infinito antes de ser sacrificado não não acho que não tá insano insano meu graves vai ficar insano você precisa no aqui eu acho eu vou atrás daqui alguém alguém quiser ficar feliz aí é só me escoltar e aí eu falei que ele ia achar ele é bizarro e rolando rairo é todo porra não tem meio rairo não tem não não tem pô a banche pro que vira essência é agora de agora Ai, quase ganhei, velho. Suave, falta um round. Nem roletei, pô, tô indo 9 aqui, né? Agora ele só ganha com o top 1 e o top 2. É, eles vão pegar o meu top 1 assim. Só perca pro condão. Man, aqui meus itens tão assim, o negócio fora do normal, pô. Tava muito nojento isso aqui, pô. Ah, pensei que quem tinha morrido era o Rengar, era outro cara. Não, o Rengar tá vivo ainda. Aqui eu não ganho não, mas o Choco Ovo. Dá pra ganhar, é só matarem o Rengar. Ah, não ganho então. E aí, o que? Boa, peixe por uma. É agora, é agora. Titânica Radiante e coletora. Eu aceito, Titânica Radiante, cara. Cara, tem remover. Ah, não, cara. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O cara tem que só limiar Radiante e Tânica Radiante, pô. Não show ele ali. Pô, nem dei level, pô. Emocionei, pô. Nunca cheguei nesse momento aqui, pô. Tão High Holder. Nossa, muito forte, cara. Cara, nesse show eu morro, eu tomo no clã. Ei. Matou o Rengar, matou o Rengar, matou o Rengar. Ganhamos, hein? Matou ele? Eu acho que sim, né? Se o Swank querer... Vai matar o Swank, sim. Ganhamos, ganhamos. Cara, esse show tá muito destacado, pô. Sério, meu irmão. 140 de AD. Level 1. Se eu não apareço no YouTube do Dobbs semana... Tô maluca também. Me A aqui, né? Já ganhamos, né? Já, já. Dolly. Opa, tô segurando o show aí. Alguém faz a boa. Me ajudar. Seis já? Como que é o melhor o board? Tem um Skarna no campo, pô. O que foi? Nossa, o... Cypher. Pô, VG é Soraka, mas acho que não era play nada pra ter matido a Soraka, velho. Tira o Bruiser. É, Soraya, você sempre não tem. Assim, vai. Só bato de frente com esses High Roller aí, se eu tenho que ver os três. Eu nem lembrava que a gente achou um, velho. É que eu acho que esse jogo não é jogo de Cypher, hein, tá ligado? Tipo, é só o Yasuo mesmo, porque o Yasuo tem os stack do... do Bragaço. Acho que não tem o que passar os itens mesmo. É. Deve tirar o Cypher mesmo. Ih, cara. Tomei. Nem tinha visto essa Zephyra. Tava no banco de Fandida. Ah, safadinho. Falei do Vipão. Dá pra fazer um, dois, três, quatro, hein. Sem ninguém me matar. Meio salve aqui, mano. O Dobby vai, né? Fica essa matchup, é muito free pra minha build. Cara, se eu não ganha de um Jade normal, imagina esse Jade, cara. Esse menino aqui vai rodar, velho. Vou jogar com o Warrior só. Pô, agora eu fui espancado pelo Coutinho, mano. Simplesmente não há outros dragões como eu. Simplesmente não há outros dragões como eu. O que o matchup me deu você de novo, cara? Nossa, foi muito merda, velho. Eu sonhando aqui com o meu top 4, cara. Mas no meu dia, isso não rodou um item ruim ainda, pô. Nossa, é minha matchmaking, cara. Aqui eu fui player, meu irmão. E eu nem vi que era você, tava roletando. Eu tenho que tirar esse Jax. O jogo virou obrigação do Dobby, desde que ele repusou jogar em equipe ali, cara. A partir daquele momento ali... Mas tá... Que ele negou a visão prata... Era o mínimo, né? Era o mínimo ele ganhar. Ah, agora eu tô ligado, porque a visão é tão broken, pô. Porque a gente pode ajudar um a outro, né? Bota o... Sim, tipo, se você tá no meu scout e você fala que vai cair com outro cara, sobe só 2 pra mim. Sim. É insano, isso não é terra aqui, hein, mano. Porque não vale a pena givar um barro do 2, velho. Acho que eu tenho que dar uma estatua de Jax, tipo, a Aurelia. Não tô nem a placa. Moral no meu assal. Isso aqui é só araca aqui, ó. E passa os itens pro Naur. O meu barro jogando, atô. Posso falar em bardo? Eu joguei um earth de bardo, esperando o 4v4. Insano. Nossa, cara, mas esse meu bardo que voa muito round, pô. Vou no banheiro enquanto eu terminei. Vai. Eu não queimbi da outra Shivan, né, pô. Que triste. Lurou. Tá estranho o meu posicionamento aqui, ó. Tô tomando tudo da Shivan. Agora o meu assal, patiou. Nossa, cara, ouve o item, cara. Remover. Lise. Se não rolar o remover, vou ter que botar no ar. Botar na... Spell crit na só araca, né, velho? É só louro. Caramba, tu não tava nova quando... Ah, tu tá de coisa, né? Tu tá de... O Brig Brawl lá. Isso aí, tu ganhou o jogo. Será? Não ganhou não, né? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Esse jogo aqui foi a irmãozinha no bolso demais, pô. Não valei pra ser fingido e ser um preso. Beleza, beleza. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri